Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 55.800 dólares. Bitcoin que até conseguiu passar brevemente dos 58 nos últimos dias, porém já volta a cair e está recuando. A grande dúvida agora é, essa alta dos últimos dias foi só um respiro para a gente de uma vez perder os 50k ou a gente já está tendo oportunidades? Quero discutir isso junto com você no vídeo de hoje, também abordando um pouco dos dados de inflação um pouco decepcionantes que acabaram de sair lá nos Estados Unidos. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidor, então já vamos começar falando um pouco sobre os dados de inflação aqui, mas antes eu gostaria de lembrar a vocês que são os últimos dias para você aproveitar o formulário da nossa parceria com a Bybit, tá bom? A partir daí você tem 15 dias dentro do nosso ecossistema de graça, é só você criar a sua conta utilizando esse formulário aqui ou transferir a sua identidade, é super simples, tá bom? Então eu vou deixar na descrição, aproveita que são os últimos dias aí, beleza? Show de bola, cara. Então vamos começar falando aqui um pouco sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E que sem sombra de dúvida está fazendo os mercados se caírem. A gente teve os dados de inflação saindo, tá? E eles vieram um pouco piores do que o esperado. A gente tinha uma inflação no mensal, no núcleo. Expectativa de 0,2, veio 0,3. Isso fez a inflação continuar elevada em 3,2. Já a inflação cheia, estava esperando 0,2, veio 0,2, sendo que a gente foi para 2,5 na inflação anual, que sim foi algo positivo, mas o FED sempre fala que é mais importante o núcleo para ele, né? A partir daí a gente viu um mercado realmente não gostando, tá? A gente teve as probabilidades de um corte de apenas 0,25 pontos percentuais aumentando. Antes a gente estava algo próximo de 30% do mercado acreditando que a gente ia ter um corte de 0,5. Agora só 17%. Então obviamente isso é ruim, obviamente isso pesa contra os ativos de risco. E a gente simplesmente está vendo um S&P 500 despencar 1,3%. Uma Nasdaq despencar aí mais de 1%. Ou seja, a gente vinha num mercado que estava subindo, tá? O mercado estava subindo. Depois dos dados, a gente começou a cair. Então, realmente, caras, isso não foi bom. Isso impactou de maneira muito clara o Bitcoin, que também estava subindo, brigando ali nos 56, 500, 57. Voltou a cair agora para baixo dos 55. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. A gente está correlacionado com a S&P 500 e Nasdaq, em especial nesses dias que a gente tem algo muito óbvio acontecendo. Então, por dados de inflação, o mercado não gostou, a gente deve todos os ativos de risco acabarem sofrendo um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, é o que a gente está vendo nos mercados. Tudo despencando hoje, o Bitcoin não conseguiu se salvar, digamos assim. Pelo menos a gente conseguiu dar uma recuperada nos últimos dias, né? Então, nesse momento, o que o Bitcoin está fazendo é uma retração desse movimento de alta que a gente vai começar a falar agora, tá? Primeiro ponto que a gente tem que destacar é que, caras, no diário, a gente ainda está em tendência de baixa ou, pelo menos, numa consolidação. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente deveria fazer aqui para, opa, ter alguma esperança na alta é passar dos 60, tá bom? É para que 60 é uma zona importante, é uma zona de ponto de controle das últimas semanas aqui, é uma zona que a gente deixou topos vários dias seguidos. E é uma primeira zona que, caso o preço consiga romper, a gente pode analisar, a partir de uma análise técnica, pelo menos uma tendência no curto prazo, voltando aqui a ficar mais bonita. No curto prazo, cara, sinceramente, a gente está numa tendência de baixa e o que a gente está fazendo aqui é buscar uma retração do último movimento de baixa. Chegamos justamente em 0,382 ali, tá? Então, eu não me animaria muito no curto prazo, ou seja, eu acho que a visão é a mesma que a gente está tendo nas últimas semanas. Momento de correr alguns riscos no longo prazo, mas o curto prazo, cara, está pesando contra. Então, eu não estou fazendo trades no curto prazo, não estou tomando muito risco no curto prazo, porque eu sei que no curto prazo a situação está feia, beleza? Legal. Então, entendendo que o curto prazo, enquanto não passa dos 60, a situação é tensa, em especial se S&P e Nasdaq continuarem despencando, o que a gente pode olhar aqui, pensando aqui no longo prazo, cara? No longo prazo, eu acho que a gente teve grandes compras na sexta-feira, ou fazia muitas semanas que a gente não comprava, desde o começo de agosto ali que a gente não comprava tanta coisa. Então, eu acho que a gente teve ótimas oportunidades. Para quem já comprou, cara, para mim, agora é o momento de paciência, tá bom? O momento é para aguardar, e se a gente tiver novos testes desse fundo, olhar para algumas compras. Mas se você não comprou na sexta-feira, você deve olhar para traçar um fibo desse fundo até o topo, e ver que a partir de agora, abaixo dos 56 mil dólares, é a sua chance, né? E é incrível, né? Como há dois dias atrás, aqui no 58, todo mundo falando que você tinha perdido a alta e era para você comprar. Lembra, cara, na dúvida, não compra depois de dias de alta, em especial quando a gente só cai nos últimos meses. Você deve comprar em retrações, é o que a gente está tendo aqui agora, tá bom? Então, para quem não fez compras na sexta-feira ali, eu acho que sim, você pode ter algumas compras pontuais interessantes em algumas criptomoedas, tá? Inclusive, particularmente, o que eu estou fazendo muito essa semana? Estou estudando muitas moedas pequenas, as gemas, né? Porque são criptomoedas aí que, possivelmente, a gente vai ter novos investimentos nas próximas semanas. Afinal, eu realmente acho que, no longo prazo, a gente continua apontando para cima e é só o curto prazo que está ruim. Então, eu ainda acho que é o momento de correr alguns riscos no longo prazo. Então, a gente vai estar estudando várias gemas aí nessas próximas semanas para enviar para os membros essas oportunidades de compra. Cara, as moedas que caíram 90%, 80%, 70% desde a dia de março, praticamente todas caíram 70%, né? Então, eu acho que de maneira muito clara, é sim o momento de estudar e correr risco no longo prazo. No curto prazo, cara, eu não congestaria longs daqui, tá bom? Apesar da gente ter, sim, alguns pontos positivos, tipo, o maior volume em muito tempo ali naqueles fundinhos de sexta-feira, a gente ainda tem tendência de baixa, tá bom? Então, no curto prazo, eu só vou virar para bullish caso o preço passe dos 60 mil dólares e a gente veja uma melhora dos indicadores de sentimento, tá? Melhor é que sim, começou a acontecer, mas de maneira muito, muito, muito pouco relevante na minha opinião, tá? A gente teve um aumento de Open Interest aqui, mas é um aumento muito pequeno. Não é um aumento que, opa, agora vamos voltar a uma tendência de alta, não. A gente precisa passar dos 60 com um aumento bem maior do que esse aumento quase nulo aqui que a gente teve nos últimos dias do Open Interest, tá bom? Então, beleza. Ele estará aumentando um pouquinho, em especial aqui o Open Interest agregado, é algo positivo? É algo positivo, mas é algo muito pequeno ainda, próximo do que a gente precisa para sair dessa tendência de baixa, tá? Então, eu não me animaria muito no curto prazo, eu acho que a situação no curto prazo é tensa. E o que você deve fazer agora é olhar para estudar e tomar risco no longo prazo, não no curto, beleza? Outro ponto, ou seja, alavancagem agora, day trade, swing trade, cara, para mim está fora de cogitação. Em especial porque, cara, a gente mal começa a subir e já vem mais uma pernada de baixa com mais gente vendendo. Inclusive, essa última pernada aqui, até com um aumentozinho de Open Interest aqui. Então, sinceramente, não tomaria risco no curto prazo. Foca agora para estudar, cara, tem vários bons projetos que estão caindo aí, 70%, 80%, 90%, que você pode tomar risco no longo prazo agora, beleza? Outro ponto importante que eu posso sacar pra vocês aqui, são ordens de instituições muito, muito pequenas, tá? Então, não tem praticamente nada, nem acima, nem abaixo. Ou seja, não temos aqui uma zona de acumulação clara. O que a gente tem, pra mim, é você olhar especificamente para esses projetos que você quer acumular e fazer compras pontuais, se você não comprou na sexta-feira, tá? Eu que já comprei na sexta-feira, tô tranquilo, pegamos ótimos preços e agora a gente aguarda quedas mais fortes para fazer novas acumulações. Show de bola? Então, meu foco, como eu disse, vai ser novas moedas que eu estou estudando nessas últimas semanas e que sim, a gente deve ter novidades dentro do programa de membros. Show de bola, caras? Então é isso, tá? Pra finalizar, caras, vou deixar aqui o QR Code pra vocês, o QR Code aqui pra vocês da Bybit, tá bom? Então é só vocês irem no QR Code pra aproveitar os últimos dias aí com 15 dias grátis dentro do programa de membros, dentro do Live Trade. Então vale super a pena, de graça, em 5 minutinhos você pega, beleza? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, cara, é só chamar o suporte que eles te ajudam, tá bom? Então é isso, um forte abraço. E pra fazer um resumo aqui, cara, curto prazo tenso, não tomaria risco nesse curto prazo, não tô de olho pra fazer longs aqui no curto prazo. Acho que tá muito ligado aí o S&P 500 e a Nasdaq que tão despencando. Então o foco agora, pra mim, deve ser estudos e compras no longo prazo. É o que a gente vai estar fazendo essa semana. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus